Mais um grupo de torcedores do Flamengo comprou um outdoor em Minas Gerais pra poder provocar o Galo. Eu já mostrei aqui no TikTok um outro grupo que havia feito isso, e agora uma outra galera repetiu a dose em Governador Valadares. Pra você que não sabe, além da rivalidade entre o Elético Mineiro e o Flamengo, que é uma das maiores interestaduais do nosso país, a torcida do Galo ainda não engoliu o fato do Alan, que era volante titular da equipe, ter sido vendido até por um valor baixo ao Flamengo. Que é um rival direto em todas as competições, e é um dos clubes que o torcedor atleticano mais odeia. A diretoria do Galo conseguiu desfalcar bastante o seu próprio time e reforçar o Flamengo ao mesmo tempo. É um cenário do caos. E enquanto o atleticano tá irritado, a torcedora do Flamengo tá se divertindo e rindo à toa e provocando os caros. Se liga só nesse segundo outdoor, tem a foto aqui do Alan, né, com a camisa do Flamengo, o escudo do Flamengo bem aqui no meio. Aqui do lado dessa foto dele sorrindo, ó, tá escrito a alegria de quem vai receber em dia. Aqui do lado o fotógrafo acabou cortando, mas tem um frango assado, né, referência em provocação ao Galo, obviamente. Aqui tá escrito, seja bem-vindo Alan ao maior da América. E essa daqui, de tudo que tem nesse outdoor, eu acho que é o que vai machucar e irritar mais o torcedor atleticano. Eles colocaram uma camisa do Flamengo com o número 81, escrito Wright. E se você não sabe qual é a relação do número 81 com o nome Wright e o Flamengo Atlético Mineiro, pesquisa essas palavras aí no Google que você vai ter acesso ao maior roubo da história do futebol mundial. Mas enfim, esse é o tipo de zoeira super saudável que deve acontecer cada vez mais, até porque essa é a parte mais legal do futebol. Cabe ao torcedor do Atlético Mineiro agora engolir e se preparar pra quando tiver a oportunidade fazer pior, irritar o flamenguista que depois vai irritar o atleticano e assim a gente segue a vida se divertindo por aqui. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeos de futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.